Estilo 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 Pressione 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 Personalizadas 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 Juiz 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 Descobrir 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 Causa 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 Futebol 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Cisne 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 Tecnologia 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 Estilo Estilo Pressione. Pressione. Personalizadas. Personalizadas. Juiz. Juiz. Descobrir. Descobrir. Causa. Causa. Futebol. Futebol. Com um ouro. Com um ouro. Cisne. Cisne. Tecnologia. Tecnologia. Telefone. 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 Estrangeiro-me. 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 Serias. 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 Vencimento. 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 Agradável. Chateado. 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 Energia. 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 Lida. 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 Perfeito. 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 Mordida. 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 Telefone. Telefone. Estrangeiro. Estrangeiro. Serias. Serias. Vencimento. Vencimento. Agradável. Agradável. Chateado. Chateado. Energia. 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 Lida. 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 Perfeito. Perfeito. Mordida. Mordida. Músico. 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 Linha. 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 Picante. 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 Asa. 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 Realizar. 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 Charlatão 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 Membro 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 Falhou 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 Bateria 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 Nervoso 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 Músico Músico Linha Linha Picante Picante Asa Asa Realizar 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 Charlatão Charlatão Membro Membro Falhou 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 Bateria Bateria Nervoso Nervoso Canguru Cangu 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 Tipu Tipo Período de férias Período de férias Período de férias Pot 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 Cinza 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 Ciúmes 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 Cimeira 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 Pintura 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 Já 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 Cinzento 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 Canguru Canguru Tipo 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 Período de férias Período de férias Período de férias Pote Pote Cinza Cinza Ciúmes Ciúmes Cimeira Cimeira Pintura Pintura Já Já Cinzento Cinzento Inundar 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 Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Roda 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 Father Roda 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 Inicio 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 Roda 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 quilômetro quilômetro braço 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 perfeito 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 roubar 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 inundar assim sendo assim sendo rota rota fada inicio inicio verifica verifica quilômetro 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 braço braço perfeito perfeito roubar 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 adormecido 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 saltar 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 seco 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 frango 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 cobertura 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 honestidade 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 alma 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 condutor 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 lapis 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 cost custo 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 adormecido adormecido saltar saltar século 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 Honestidade Alma Alma Condutor Condutor Lápis Lápis Custo Custo Assar 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 Nacional 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 Estação 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 Capitão 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 Abaixo 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 Cortina 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 Oceano 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 Corredor 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 Evita Esforço 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 Assar Assar Nacional Nacional Estação Estação Capitão Capitão Abaixo Abaixo Cortina Cortina Oceano Oceano Corredor Corredor Evita Evita Esforço Esforço Piloto 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 Teatro 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 Nível 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 Cabaia 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 Biblioteca Verdadeiramente 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 Sabedoria 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 Mente 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 Carteira 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 Uivo 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 Piloto 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 Teatro Teatro Nível Nível Cadheira 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 Biblioteca Biblioteca Verdadeiramente 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 Sabedoria Sabedoria Mente Mente Carteira Carteira Uivo Uivo Certamente 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 Longe 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 Sugerir 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Barco 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 Emperador 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 Chuva 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 Chocar 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 Tráfego 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Certamente Certamente Longe Longe Sugerir Arma de fogo Arma de fogo Barco Barco Imperador Imperador Chuva Chocar Chocar Tráfego Tráfego Entrar em erupção Entrar em erupção Ladra-o 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 Desaparecer 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Golf 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 Sobre 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 Costa 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 Científico 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 Cavalo 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Estragar 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 Ladra-o 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 Desaparecer 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 De madeira De madeira De madeira Golf 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 Sobre Sobre Costa 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 Científico 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 Cavalo Cavalo Local na rede internet Local na rede internet Estragar Estragar Parede 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 Diamante 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 Direção 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 Meteor 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 Tesouro 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 Valioso 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 Mentira 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 Haja 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 Ainda, 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 sinto, 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 sinto. Paredes, diamantes, diamantes, direção, direção, metrô. Tesouro, tesouro. Valioso, valioso. Mentira, mentira. Haja, haja, ainda, ainda, sinto, sinto. Sinto, frase, frase, frase. Frase, frase. Clássico, clássico, clássico. Preders, 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 Preders. Retorna. 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 Desolado. 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 Demora Reciclar 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 Perceber 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 Voar 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 Frase Frase Clássico Clássico Perder Perder Retorna Retorna Desolado Desolado Sorte 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 Limora Limora Reciclar Reciclar Perceber 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 Algum lugar sensato, 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 em vez, em vez, em vez. Em vez, sinto-as, 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 cumprimentar, cumprimentar. Cumprimentar, cumprimentar. Aeroporto, aeroporto, aeroporto. Destruir-se, 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 destruir-se. Crescimento, crescimento, crescimento. Cansado, cansado. Senhores, 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 senhores. Algum lugar, algum lugar, sensato, sensato, em vez, em vez. Simples, simples. Cumprimentar, cumprimentar. Aeroporto, aeroporto. Destruir-se, destruir-se. Crescimento, crescimento. Cansado, cansado. Senhor, 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 milha, 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 milha. Vento. 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 Couro. 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 Escova. 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 Liberdade. 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 Treinador. 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 Dificilmente 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 Trem 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 Conduzir 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 Ganhar 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 Milha 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 Vento 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 Escova 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 Liberdade Liberdade Treinador TREINADOR DIFICILMENTE DIFICILMENTE TREM TREM CONDUZIR CONDUZIR GANHAR GANHAR ENQUENTO 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 VACHO 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 PATO PAZE 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 CAZALHEIRO 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 Entigar 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 Máquina 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 Partem 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 Tribunal 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 Quadrinho 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 Ávido 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 Baixo, 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 pato, 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 cavalheiro, 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 enterrar, enterrar, máquina, máquina, partem, partem, tribunal, tribunal, quadrinho, árvido, árvido, molhado, 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 chantar, 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 esperum, 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 feio, 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 dentro, 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 discurso, 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 tambor, 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 Greve 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 Cartão-Pestal 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 Enganação 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 Molhado Molhado Chantar Chantar Espero Espero Feio Feio Dentro 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 Discurso Discurso Tambor Tambor Greve 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 Cartão-Pestal 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 Enganação 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 Humano 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 Largo 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 DEFICIENTE CURSO CURSO MARAVILHA 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 CINTILAÇÃO 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 ORGANIZAÇÃO 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 ESPECIAL 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 HUMANO 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 LARGO 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 DEFICIENTE DEFICIENTE CURSO 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 MARAVILHA MARAVILHA CENTILAÇÃO 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 ORGANIZAÇÃO 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 COLEGA DE CLASSE COLEGA DE CLASSE COLEGA DE CLASSE ESPECIAL ESPECIAL MISTÉRIO 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 EM DIREÇÃO A 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 Banheiro 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 Poder 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 Amigo por correspondência 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 Gelo 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 Moeda 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 Formato 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 Taxa 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 Torre 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 Envergonhado 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 Em direção a Em direção a Banheiro Banheiro Poder Amigo por correspondência Amigo por correspondência Gelo Gelo Moeda Moeda Formato Formato Taxa Torre Torre Envergonhado Aguarde 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 Poluídos 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 Batida 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 Machucar 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 Padaria 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 Título 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 Sujo 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 Lixo 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 Piena 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 Aguarde Aguarde Poluir-se 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 Problema Problema Batida Batida Mas Machucar 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 P lindo Código P Gurte Mustafa Picar Padaria banco Shashi Título Título Sujo Sujo Lixo Lixo Pena Pena Silêncio 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 Sentido 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 Decidir 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 Golpe 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 Escolher 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 Pia 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 Oriental 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 Paciente 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 Provista 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 Área 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 Silêncio 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 Adela Cid Sabe 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 Eu vou Sabe 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 Pia. Pia. Oriental. Oriental. Paciente. Paciente. Provista. Provista. Arien. Arien. Tok. 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 Jeral. 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 Sul. 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 Tera. 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 Accidente. Acidente. 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 Abaixar. 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 Vieta. 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 Nay. 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 Estudiam. 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 Rapidamente. 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 Toque Geral Sul Terra Terra Acidente Acidente Abaixar Abaixar Dieta 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 Nem Nem Estudium Estudium Rapidamente Rapidamente Bandeira 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 Troca 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 Efeito 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 Prata 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 Explicar Explicar Colhaita 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 Rocha Rocha Tempestade 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 Pirâmide Pirâmide Através da Através da Através da Bandeira Troca Troca Efeito Efeito Prata Explicar Explicar Colheita Colheita Rocha Rocha Tempestade Tempestade Pirâmide Pirâmide Através da Através da Através da Atual 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 Pol 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 Pacífico 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 Pinista 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Completo 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 Dinheiro 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 Produzir 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 Sempre 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 Impressionante Impressionante Atual 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 Pol Pol Pacífico Pinista Pinista No exterior No exterior No exterior Dinheiro 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 Cadu Design Produzir Sempre Sempre Impressionante Impressionante Suponha 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 Concurso 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 Se aérea Se aérea Se aérea Se aérea Aconselhar 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 Separado 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 Cerebro 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 Antigo 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 Orar 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 Apertar Apertar Preencher 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 Concurso 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 Se aérea Se aérea Se aérea Aconselhar 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 Separado 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 Cerebro 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 Antigo Antigo Orar 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 Apertar 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 Preencher 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 Sistema 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 Reunião 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 Em medida. Em medida. Esnida. Além de. Além de. Além de. Túmulo. 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 Chorar. 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 Humilhão. 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 Pesado. Pesado 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 Fantasma 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 Sistema Sistema Reunião Reunião A medida A medida Avenida Avenida Além de Além de Túmulo Túmulo Chorar Chorar Melhão Melhão Pesado Pesado Fantasma Fantasma Parece 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 Guia 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 Propósito 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 Perdoar 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 Truque Truque Escritorio Ovelha 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 Fresco 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 Mer 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 Relatório 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 Parece Parece Guia 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 Propósito Propósito Perdoar 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 Truque 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 Escritor Loc Mantém Viet Escritor 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 Eso Ovelha Ovelha Fresco Fresco Mar Mar Relatório Relatório Arrezo 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 Borda 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 Respirar 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 Seguem 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 Estátua 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 Gordura 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Rapidez 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 Acreditam 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 Poucos 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 Arrezo Arrezo Borda 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 É Respirar Respira 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 Respirar Respira Seguem 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 Estátua 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 Gordura Gordura A floresta A floresta Rapidez Rapidez Acreditam Acreditam Poucos Poucos Atraso 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 Desajun 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 Metade 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 Alegre 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 Dirigir Apesar 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 Cruz Cruz Amizade 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 Coração Coração Portão 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 Atraso Atraso Desajo Desajo Metade Metade Alegre Alegre Dirigir Apesar Apesar Cruz Cruz Amizade 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 Coração Coração Portão 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 Tradicional 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 Urama 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 Amado 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 Entre 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 Fundição 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 Empurrar 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 Tratar 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 Semente 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 Temperatura 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 Bonito 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 Tradicional Tradicional Grama Grama Amado Amado Entre 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 Fundição Fundição Empurrar Empurrar Tratar 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 Semelhante 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 Temperatura Temperatura Bonito 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 Resultado 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 Lento 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 Fim 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 Biscoito 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 Continuar 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 Sintavo 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 Caridade 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 Nuvem 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 Língua 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 Desastre 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 Resultado Resultado Lento Lento Fim Fim Biscoito 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 Continuar 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 Sintavo Sintavo Caridade 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 Nuvem Língua 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 Núvem Desastre Desastre Recusar 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 Independência 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 Pavimentar 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 Tornar-se 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 caro por cento por cento prisão 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 subir 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 permitir 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 recusar recusar independência independência pavimentar pavimentar tornar-se tornar-se média média caro caro por cento por cento prisão prisão com pro cento subiu com subiu subir s e Permitires Experimentares 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 Aumentares Aumentares Aumentar 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 Trimestre 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 Excelente 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 Avião 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 Construtores 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 Culpa 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 Conto 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 Sete 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Experimentar 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 Aumentar Aumentar Trimestre 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 Excelente 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 Avião 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 Construtores 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 Culpa Culpa Conto 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 Exceto 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 A futuro 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 Dimit 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 Ficção 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 Imenso. 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 Distância. 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 Multidão 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 Movimento 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 Apreciar 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 Mundo 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 Advogado 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 Limite 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 Ficção Ficção Importam 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 Imenso Imenso Distância Distância Multidão 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 Movimento 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 Apreciar 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 Mundo 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 Advogado 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 Ciclo 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 Conquistar 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 Lixo 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 De repente De repente De repente De repente Jato 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Tijolo 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 Clima 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 Comunicação 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 Contagem Ciclo Ciclo Conquistar Conquistar Lixo Lixo De repente De repente Jato Jato Lugar algum Lugar algum Tijolo Tijolo Clima Clima Comunicação Comunicação Contagem Compromisso 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Fácil E Fácil E Fácil E Fácil ao longo ao longo ao longo ao longo norte 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 honesto 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 acento 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 presente 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 sincero 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 ocidental 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 Compromisso Compromisso Desde há Desde há Faço Faço Ao longo Ao longo Norte Norte Honesto Honesto Assento Assento Presente Presente Sincero Sincero Ocidental Ocidental Menos 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 Impostar 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 Inteligente 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 Salve 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 Remo 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 Calendário 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 Cultura 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 Sulitário 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 Guerra 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 Todo 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 Meno Menos Menos Emprestar Emprestar Inteligente Inteligente Salve Salve Remo Remo Calendário Calendário Cultura 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 Solitário 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 Guerra Guerra Todo 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 Vos 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 Fund 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 O O O O O O H Rápido 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 Difícil Penso Difícil 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 Instructor 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 Diferença 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 Pergar 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 Vidro 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 Café 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 Fonte 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 O O Rápido Rápido Difícil 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 Instructor Instructor Diferença Diferença Ferreiro Ferreira Fier何 Mulher Fier何 Fier何 Café Convite 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 Sino 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 Objeto 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 Bastar 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 Queimar 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 Um regulho Um regulho Um regulho Um regulho Um regulho Cuidado 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 Vol 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 Espanho 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 Cortátil 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 Convite Convite Sino Sino Objeto Objeto Bastar 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 Queimar 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 Mergulho 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 Cuidado 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 Vol 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 Espanho Espanho Cortátil 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 Brilh pods Vrien Brilh pods Brilh pods Brilh pods chão pipoca 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 ferdiu 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 facto 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 mostro 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 incrível 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 Proprietário 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 Ferramenta 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 Operação 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 Briante Briante Chão Chão Pipoca Pipoca Fertil Fertil Facto Facto Monstro 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 Incrível Incrível Proprietário Proprietário Ferramenta 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 Operação Operação Calma 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 Castanho 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 Deus 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 Visão 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 Ventilador 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 Em vez de Experiência 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 Opinião 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Exterior 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 Calma Calma Castanho Castanho Deus Deus Visão Visão Ventilador 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 Em vez de Em vez de Experiência Experiência Opinião 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Exterior Exterior Tremor C Tremor de terra Dio Tremor A CIDADE NO BRASIL